Por favor, escolha um herói. 40 pt no dia pra conseguir ter gold. Que o jogo não te dá nada, mano. O jogo não dá herói, o jogo não dá nada, tá ligado? Então, vai ser deselongue mesmo e fezinha, mano. Tô puto. Puto com um tom, velho. Que, porra, eles querem que player novo jogue o jogo, tá ligado? Como é que um player novo vai entrar no game e vai falar, nossa, que jogo legal. Não consegue comprar um boneco, tá ligado? O cara pra comprar um boneco, se ele não recarregar ali, não colocar um dinheiro, o cara não compra, mano. E tem que escolher entre boneco e emblema, né? Porque emblema, porra, também é outro absurdo, né? Ou você compra o bonequinho e vai de emblema físico até o lenda, mano. Ou tu vai de, sei lá, mano, de Alucard até o lenda com embleminha mais ou menos ali, level 40. Foda, mano. Ali joga esses bonequinhos, né, mano? Os bonequinhos mais... E engraçado que os bonecos mais off-meta são os mais free, né, mano? Pode ver. Zilong, Alucard, Naná, Laila, são os free, tá ligado? Os mais off-meta. Se quiser jogar com metinha, mano... Ah, meu nobre. Ou você joga o mês aí e compra o boneco ou... Desembolsa aí, né, mano? Uma grana. Ó o Mingrofropia aqui, ó. Vai no meu mano não, cara. Pô, eu salvei o cara pra ele ficar ali moscando ainda. É triste, né, mano? Falei, vou salvar o cara, né, mano? Pra ele correr. O cara correu sim. Eu vou farmar, mano. Ficar nessas brigas aqui de Zilong e Daryl Game não compensa, não. O boneco não faz nada, pô. O boneco parece um cone no game, pô. Eu só vou dar dano aqui depois do... Sei lá, do level 40, tá ligado? Depois de 50 minutos de jogo, rapaziada. O meu moreco é o... É o exemplo do late game, mano. Foi o Zilong que inventou o late game, cara. Antes não existia, não. Foda, mano. Até que é da horinha jogar Zilong? Ah, é, mano. Mó alegria, pô. De elite ainda. Tinha a collector dele, aí dá um ânimo, né, pá. Tô de collector aqui. Aí foi... Aí foi foda, mano. Aí a porra do Gord jogou que nem... Crê um Deus. Deixa eu organizar pro ouro. Nossa, a parça tá com esses 3 kills já, mano. Caraca. Não, a Hanabi o... A Hanabi o Zilong vem todo esse game, pô. Fih, eu só vou dar dano aqui pra ter certeza. Depois de 2, 3 itens, mano. Se eu conseguir pegar uma kill aqui sem esses itens, é lucro já. É o jogo do late game, mano. Ó o maluco morrendo lá no top. E tem um Ash, ainda vai ter que fazer alabardo nessa PT aqui, mano. Se eu quiser matar alguém. Com esse Ash perto, no caso. Óbvio, fechamos um item. Nossa, tem até uma Lese. Esse Ash aqui. O Ash tá andando com a DC, mano. Tadio, a parça é uma vida louca, mano. O bicho tomou o famoso. Ah, puxei o Ash, cara. De todos os bonecos, puxei o pior, mano. Meu Deus, cara. E não mataram ele, ainda morreram, mano. Meu Deus, cara. Tentei eu ter isso aqui agora, velho. Vou entrar isso pra cá não, mano. Ah, meu Deus, parça. Meu Deus, parça. Ai, meu Deus, cara. Como é que a minha mão não pegou nele, mano? Mano, a parça não conseguiu acertar o... Ai, ai. É o Bangas, rapaziada. Não tem jeito. Quando alguém fala pra você que o Bangas não tem jeito, é porque não tem jeito, cara. Não tente achar que tem jeito. Peguei, meu mano. Esse é o lucro que eu falei, mano. Viu o Ash se meter no pé ali, o Ash passou por mim e nem viu. Tá em Narnia, né? Vai, passou a... Passou a lançada, mano. Eu nem vou brigar o objetivo também, não compensa. Mano, os caras aqui é mó... É mó harmonia, né, mano? É todo mundo amigo aqui, né, rapaziada? Pô, tô dando um dano legal, hein? Opa. Ah, não vou no cara ali sem o meu... Nossa, mas a galera é muito inocente, mano. O que a parça tá fazendo ali, mano? Meu amigo. Bora jogar, zilongar? Claro, né, mano? Ô, Minão. Caralho, Minão. Agora que você falou, mano, lembrei, mano. Vou jogar agora. Começar a dar dano aqui, pô. Conta nova? Mano, pior que essa conta nem é tão nova, tá? Eu tenho lá faz um tempinho já. Ah, Jove, corre, bag. Caralho, o Gorge tava fazendo o que ali, mano? Pô, aquele sursinho aqui, mano. Isso aqui rola. Ih, caralho. Oxi, vou meter o pé, fio, zilonga. Vai chegar... O zilonga não, o... O CB vai vir aqui, mano. Caraca, a Lazy buscou a ult, mano. Ó, pior que eu tô dando um dano legal, mano. Só que esse item aqui tá... Nice. Hum, vou buscar Separa do pai aí, meu mano Chama, fi Caraca, agora eu joguei, tá? Caraca, amassei, mano Mano, é torto o que, mano? Vou fazer isso aqui, vou meter o pé Roubado o cara, né, mano? O que o Dark tá fazendo ali, mano? Acho que ele tá fazendo o meu blue, mano, que susto Mano, eu não vou virar nesse Teresla, não, mano Sai daí, meu mano Nice, agora bora fazer um fantasma aqui, rapaziada Pra gente sumir aqui, mano Mano, os caras dão muito chat, cara, mano A galera do low, ela é muito chata com chat, mano Mas é uma chataiada, né, mano? Você tá doido, velho? Eu vou limpar aquele mid lá, mano Vem no bão Tá falando de mim, mano? Será? Boa nada, fi Pode ficar aí levando o meu Minus aí Vou levar esse seu mid aqui, otário Ih, nem blue ele tem Achei que ele ia me invadir e roubar meu head Nem foi Será que alguém tá andando por aqui? Opa E aí, meu mano Nice, pô Esse cara é mó inocente, né, mano Esse cara devia dar TP ali igual o Saber Esse cara quis tankar, né, mano Quis pagar pra ver Vou lançar ele o imune agora, rapaziada Esse Saber tá com sangue no olho, mano Eu vou fazer o imune pra ele, mano Sai fora, fi É bom que eu tanko a ult dele Só a ult também, né Sai fora, ô Nathan Errou Quem mais? Alguém mais? Opa Ah, não Meu Manic Não Caralho A life dele, rapaziada Que merda, mano Pediu o Manic, rapaziada Nem parece o cara do começo da PT É, mano O Z-Long corrompe a gente Pô, mas o Z-Long Eu não esperava não, mano Esses danos do Z-Long Sai fora, né, cão Oxi, mano O cara foi um gado, mano Chegou ali nada Vou só com o imune, só Olha o Saber É, meu Mano É, meu Mano Não tem Não tem um teammate que tanque o pai, não Mano Vai decorrer muito, tá Chama, fi Tanque a toa ainda pro maluco sair vivo Vai um deus, né Ah, Joe, mano Que dano foi esse que eu tomei, mano Vocês viram o dano que eu tomei, mano? Eu tomei um dano só de bater nele, fi Esse é novo, hein Vou lançar ele agora desespero, né, mano Mano, você vai morrer, Dart Incompensa fazer Agora, a galera deixou cair até 3, mano Meu Deus Porra, só não honra mítica mesmo, viu Não confiou no meu zilong Nem o xotão confiou no zilong, tá ligado Opa, mano Tô brincando Você é diferente, cara Você é o cara, mano Esse cara tanca pra caramba, venderão Nossa, olha o Sibir, que safado, mano Ah, meu Mano Ah, que isso, pô Tu me dano de quem? Pô, usei o bagulho, mano Usei o imune Como é que ela me matou? Deve jogar mais elas moitas agora Pô, a gente só olha o Saber A gente só olha a Leslie Posso explitar também, né, mano Tem essa possibilidade Ah, mentira, velho Mentira, cara Como é que eu não solhei ele, mano Pelo amor, velho Ixi, tinha mais alguém com ele aqui Corre, bag Corre, bag Trouxão Tadio, gosto de derreter o maluco, fi Tô full build já Xuxi, o Saber deve tá muito puto Tô com medo, mano Vão Lord, vão Lord, rapaziada Vão Lord, vou dar GG aqui na back, mano Quero ver o Saber Onde tá o Saber? Ah, que merda A Leslie voltou, mano Eu ia focar o Nexus, velho Ah, eu dava GG com ele batendo, mano Rapaziada, 5 likes pra gente bater 80 likes Deixa o like fortalecer, hein, mano Tadio, tinha que ficar tapa pra caramba ali Nem tem como eu splitar agora Mano, levei 2, velho Levei 2, fiz mais que a minha parte agora, rapaziada Se cada um matar um, a gente fica com 2 vivos, velho Não tem nem Minion pra gente avançar a Lenin também, mano Foda, viu Ó, tem nem... Os Minion nem sai da base, tá ligado Tem que levar o Saber, mano Cadê o Saber? Já lhe aparece me dando insta-kill aqui Ah, não adianta puxar agora Tadio, susto, mano Chegar o Saber Nossa Nossa, olha onde o Gord estava, mano Caralho, nunca imaginei que ele tivesse ali, mano Nem vai dar tempo, mano Acabou aqui GG 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 A gente, não vai dar não Vai dar não, bag Bom, limpei os Minion, velho GG Deu não É isso, né, rapaziada Que timezinho lixo, meu parceiro Porra, eu desilongue Eu estava amassando desilongue, cara Pelo amor Mano, esse elo aqui, mano É o pior elo que eu já joguei, mano O pior, rapaziada De todos os elos que eu passei até aqui Passei pelo épico Pelo lenda Pelo mítico O honra mítico é o pior Só nego ruim Que fica dando chat Os caras não Mano, os caras não sabem montar comp Tá ligado Uma fila solo, mano Joguinho simples, fácil Que o cara não fizer a sua parte GG e Insta, velho É muito fácil E os caras Além de ser Ser primata Em questão de dar chat Falando uns bagulhos Sem nexo Eles são Ruins, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.